Quantos trouxeram Bíblia Sagrada? Digam, glória a Deus. A igreja está bonita hoje, né? Graças a Deus. Estou sentindo uma presença maravilhosa aqui. Isso é muito bom. Carta aos Hebreus, capítulo de número 6. Somente o versículo de número 12. Facinho de achar Novo Testamento. Quem falar aqui na ordem cronológica todos os livros do Novo Testamento, eu vou dar um brinde ali na minha estante. Mas tem que ser agora, vou contar até três. Um, dois, três. Se tivesse vindo, não veio, então acabou a promoção. Hebreus, capítulo 6, versículo 12. Está achando aí, Paulo? Que shampoo você está usando aí? Eldora? No cabelo, na barba? O cara está cuidando bem do cabelo, né? É, irmão, quem tem cabelo grande tem que cuidar. É, coisa boa. Os que forem encontrando vão agradecendo o Senhor. Amém? Nós estamos aqui em adoração. Eu sei que Deus já tem falado desde o início do culto. Mas vai continuar falando e operando até o fim. Amém? Deixa eu só dar um aviso, gente. Quem viu meu aviso lá no grupo da Carteirinha, os líderes, sobre a questão dos fins dos cultos, não é? Vocês viram? Ouviram? Repassaram os grupos? Falou? Tá? Para a gente ter essa cautela, irmão, para a gente ficar ligado, amém? Acaba o culto, a gente tem que continuar em espírito. Às vezes, a gente não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual, amém? Para que a gente não fique aí vacilando, né, irmãos? Amém? Então, se você não sabe, participa de algum grupo, pergunta para o seu líder o que é que eu falei, que ele vai te falar. Vamos ler? Vamos lá? Diz assim, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Eu vou contar até três e você em alto e bom som. Você vai ler esse versículo, independente da versão que você está usando aí. Eu disse o quê? Em alto e bom som. Amém? Posso contar com você? Você veio aqui para cultuar comigo? Para honrar o nome do Senhor? Para entrar na batalha e receber vitória? E nossa batalha contra Satanás e seus demônios? Em nome de Jesus. Vamos lá? Um, dois, três e... Amém. Glória a Deus. Bíblia na cadeira, vamos orar pela palavra. Para que o Espírito Santo possa se revelar aos ouvidos e ao coração de alguém dessa noite para abençoar. Senhor, nós te agradecemos por esse culto maravilhoso, por esse fim de semana. Pai, particularmente eu te agradeço por mais essa oportunidade de ministrar a tua palavra. Senhor, agradeço por aqueles que aqui estão, que o Senhor escolheu para estar aqui, por aqueles que estão me ouvindo também pelas redes sociais, que o Senhor possa visitar, meu Pai. E eu faço o mesmo pedido, Senhor, que o teu Espírito tenha me incomodado antes da ministração da sua palavra. Primeiro que o Senhor cure, restaure, liberte, faça grandes coisas, porque é isso que diz a sua palavra, que os sinais acompanham este Evangelho. E o segundo pedido, Senhor, é que se há alguém aqui que foi batizado no Espírito Santo e que não jejuou, que não sofreu, não pagou preço para jogar o batismo do Espírito Santo na lata de lixo, mas que realmente buscou para usar e usar para edificação pessoal e renovação espiritual que essas pessoas comecem a te adorar em línguas estranhas agora. Porque quem fala em línguas estranhas edifica a sua vida. Se você não é batizado no Espírito Santo, você pode dar glória a Deus, você pode louvá-lo nesse momento. E se quiser um conselho, não se é batizado no Espírito Santo, buscando a Deus só na hora do culto, mas se você tiver uma vida de busca, diária, de jejum, de humilhação e de fé, o Espírito Santo pode pousar aí com o dom de revestimento sobre a tua vida e você não vai ser mais o mesmo. Porque Deus ainda quer levantar a nossa vida. Porque Deus ainda quer levantar crente cheio de poder, sabedoria e interpridez. Eu sinto o teu Espírito restaurando as nossas vidas hoje. Pai, joga por terra o cansaço, as toxinas que tentam impedir o bom funcionamento da mente e do corpo. Senhor, restaura-nos para uma verdadeira adoração nessa noite. É o que eu te peço, te louvando, te engrandecendo. E se esta igreja é a igreja do arrebatamento, que acredita na vinda do Senhor Jesus, está aqui comigo, ela vai aplaudir o seu nome bem forte e vai misturar esses aplausos com um grito de glória bem forte. E para melhorar, dá um pulo aí da sua cadeira e exalta a estidão! Aleluia! Que o Espírito do avivamento esteja sobre nós todos os dias, se assente no seu lugar. Louvado seja o Senhor! Igreja, eu tenho uma mensagem muito simples, mas poderosa. E acredito que o seu coração está aberto para ouvi-la. Eu falei aqui, algumas semanas atrás, sobre todo o contexto da Carta dos Hebreus, quem eu acredito ter escrito, a forma da linguagem, da escrita, o público, o porquê das referências ao tabernáculo, ao sacrifício. Enfim, todo o contexto que muito se aplica para nós hoje. Por quê? Porque o Livro de Hebreus não é uma carta para quem não conhece Jesus. O Livro de Hebreus é uma carta para aqueles que conheceram a Jesus, mas no decorrer do tempo começaram a se perder no caminho. Começaram a voltar às obras antigas da religião falida. E nós sabemos que ser escravo do mundo, ser escravo do pecado, ou ser escravo de uma religião é a mesma coisa. Só uma vida genuína com Cristo, baseada na coinonia, isto é, na comunhão, na fé verdadeira, pode avivar o ser humano, pode dar a ele esperança de continuar vivendo nesta terra. Mesmo com tantos problemas, ele ainda levantar de manhã, lavar o seu rosto e dizer, hoje é mais um dia que eu vou vencer com Deus. Nós temos que entender que fé não se vive como um recurso primário, como de um novo convertido, como de um neófito, mas a fé é algo que deve estar entre nós todos os dias da nossa vida. Independente do que aconteça, independente das fases, porque todas as fases da nossa vida com Deus já são sabidas por ele próprio. Deus não é pego de surpresa, mas ele nos coloca em processos com propósitos. Talvez o propósito de coisas que passamos seja Deus nos experimentar, conhecer o nosso coração. assim como o Pentateuco nos fala que o deserto foi para que Deus conhecesse realmente o que estava dentro do coração do povo, porque dizer que Deus é Deus em momentos de abundância, em momentos que nós estamos elevados nos montes da vida é muito fácil, mas Deus começa a perceber quem é quem no momento que entramos nos desertos, nos vales. talvez o processo de Deus seja para te aprimorar, para te colocar em um lugar melhor, eu falo de direcionamento, enfim, Deus tem propósito em tudo que acontece na vida do cristão. Assim como os hebreus, cristãos messiânicos que largaram o judaísmo para crer em Jesus e agora estão deixando de crer em Jesus por causa de perseguições para voltar o judaísmo. Eu prego nessa noite para gentios que aceitaram a Jesus mas que muitas vezes pensam em voltar atrás para o mundo ou para a vida pregressa, eu não sei. Eu quero dizer que segundo a opção do Espírito que está aqui nessa noite e usando como preletor mensageiro para a sua vida é que alguns conselhos você deve ouvir essa noite de bom grado se possível dentro do texto. Repetindo o versículo estou sendo didático amém? Ele vai nos dizer que nós não devemos ser negligentes. é a primeira coisa que o versículo nos exorta o cristão ele tem que entender que ele não pode levar uma vida de negligência omissão o que é omissão o que é negligência é quando você sabe que tem algo a fazer mas não faz é quando você sabe que Deus requer de você uma postura e você não se enquadra nessa postura é quando você sabe que é necessário um posicionamento de vida de ação de atitude mas você não se enquadra nesse posicionamento isso também pode ser chamado de pecado de ignorância no antigo testamento dentre várias oblações e ofertas para os pecados cometidos estavam dentre eles o pecado da ignorância pecado muito cometido e muitas vezes nem nós sabemos o que é e eu venho explicar o pecado da ignorância é você não fazer aquilo que você sabe que você tem que fazer ignorantemente você erra nas coisas mais simples mais fáceis muitas vezes na vida de oração falha muitas vezes no tempo de meditação da palavra falha em separação do mundo das redes sociais falha no seu relacionamento com o seu próximo falta de respeito falta de submissão falta de fé enfim são tantas coisas que são fáceis mas a gente deixa escapar e entramos em pecado de ignorância eu quero dizer para você que uma pessoa negligente é uma pessoa ignorante e a vontade de Deus não é ter uma igreja ignorante mas uma igreja sábia uma igreja entendida uma igreja que tenha sabedoria prática como Jesus teve como todos aqueles que receberam o Espírito Santo tiveram em sua vida com Deus não adianta a gente pegar e ler um livro dos heróis da fé não adianta a gente olhar para a história de John Wesley John Bunyan muitos outros John Edwards todos os puritanos todos avivalistas pré-avivalistas e achar que o que aconteceu com ele vai acontecer conosco se nós não entendermos os princípios básicos a serem vividos diariamente como cristãos eu falo de uma vida genuína de fruto e dons espirituais eu estava mencionando aqui na aula da escola de ministro no sábado no fim da aula já tinha acabado mas o Espírito Santo me conduziu a isso porque eu me questionei porque há dificuldade nessa geração de ver pessoas cheias do Espírito Santo de verdade na reunião de obreiros nós tivemos uma exortação da palavra do Senhor no Evangelho de Mateus dizendo essa geração me honra com os lábios mas o seu coração está distante de mim e buscando resposta para uma geração de cristãos tão distantes de Deus o Espírito Santo falou ao meu coração e ele falou assim filho a geração de hoje é a geração que quer tudo rápido é a geração que quer na hora que ele precisa e se Deus não dá ele faz biquinho faz birrinha eu quero dizer para você que uma geração que não tem vida sincera com Deus não vai receber em momentos de culto milagres de Deus eu sei que muitos irresponsáveis estão prometendo coisas que nunca vão acontecer e eu não sou um desses eu vim aqui pregar o Evangelho correto verdadeiro e eficaz eu quero dizer para você que você que olha para a vida de alguém e diz ah mas a pessoa foi na campanha um dia e o profeta falou que ia ter a chave do carro o profeta falou que ia casar o profeta falou que ia receber batismo do Espírito Santo o profeta falou que estava curando e curou aí você pensa então eu posso viver da forma que eu quero eu vou lá na igreja e o profeta fala e acontece não é assim sabe por que a profecia curta do profeta tem resultado na vida de alguém no culto porque essa profecia curta ela está unida a uma vida de oração longa de meses anos desta pessoa uma pessoa que recebe algo por uma oração rápida é porque essa oração rápida já está ligada a orações de muito tempo não pense que se você não orar não buscar ser uma pessoa negligente você vai sentar nesse banco e ver Deus te possuir Deus te fazer um grande homem uma grande mulher de Deus não vai o livro de atos dos apóstolos mostra isso a perseverança em oração Jesus dando a missão de evangelizar o mundo converter o mundo Jesus que o primeiro passo era ficar em Jerusalém orando orando até que fossem revestidos de poder com Deus é assim você quer uma coisa você tem que orar até o céu te autorizar a receber enquanto o céu não te autorizar não acontece então não fique perguntando porque até hoje o milagre não aconteceu na sua vida mas largue a negligência e viva o evangelho porque se você viver o evangelho eu não sei quantos meses quantos dias ou quantos anos você deve orar mas se você obedecer a resposta chegará então nós sabemos que a negligência não pode estar em nós para que secundariamente recebamos um grande conselho uma grande revelação está contida aqui neste texto você leu comigo o autor vai dizer que nós não devemos ser negligentes nem seguir o rumo dos negligentes mas devemos observar devemos nos espelhar imitar aqueles que tem duas coisas importantíssimas são elas fé e paciência quer crescer quer viver um evangelho genuíno sentir um deus real na sua vida ter uma vida que quando você dobra o joelho para orar você sente que a atmosfera mudou que tem algo invisível perto de você pode ser invisível mas tem que está contigo te guiando te dirigindo o pastor de vocês por mais engraçado que seja às vezes nunca veio aqui para brincar com o evangelho eu quero dizer para você que nós pregamos a palavra antes de vir esse negócio de exigir para pregar você chegou agora você chegou num tempo que para você abrir porta de igreja você exige que deus te dê que alguém te pague que alguém te bajule a joelho e diga oh igreja sem você não vai existir eu sou antes dessa época eu sou da época que se fazia obra de de deus sem exigir sem ter fazia e acabou eu sei que tem pessoas que estão entrando numa época que se faz aparecer eu prego o evangelho antes da época de se aparecer antes de vir internet antes de vir orkut e-mail hotmail messenger instagram a gente já fazia a obra de deus e nesse contexto a gente aprendeu duas coisas fé e paciência diga assim comigo fé e paciência eu estava analisando por esses dias este conselho e o que eu achei interessante o que achei primordial é que a bíblia é tão verdadeira tão perfeita que se a gente despreza o que ela ensina a gente perde eu não sei como você chegou aqui mas eu não tive essas regalias sabe eu não tive a regalia de vir para a igreja para ficar arrumando namorada para cobiçar os irmãos irmãos da igreja eu não tive isso a situação que deus trabalhou na minha vida foi uma coisa tão séria que quando eu cheguei aqui eu já estava ciente ou eu ando na linha ou a deus minha história eu tive que aprender com experiência própria o valor da fé e da paciência deus deus começou a tirar todo o egito toda a picuinha toda a prepotência todo eu quero eu posso eu faço isso não concordo deus foi tirando tudo aquilo que ia me impedir de vencer na presença dele eu não relutei o espírito de deus ele pega pessoas e te ocupa tão bem com a obra de deus que você não tem tempo para nada que te prejudique sabe o que é uma vida sem tempo para ficar questionando julgando emprestando a mente para satanás sabe a vida no evangelho ela te ocupa de uma forma tão grande que só há espaço para deus em você essa vida que a palavra está te convidando hoje se você não está vivendo esta vida ocupada com deus aonde você vence a negligência e comece a andar nos passos da fé e da paciência refute esse evangelho questione com deus e busque viver a vida pautada na fé e na paciência nós sabemos que o autor aos hebreus define fé aqui nos capítulos mais a frente ele vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem mas que se esperam eu quero falar um pouco sobre fé fé é entender que quando deus te chama você não tem que ver nada deus não te manda ficar querendo ver nada pastor então que ele manda você ouvir a voz dele e obedecer o que impede as pessoas de vencerem com deus é a falta de fé toda vez que elas se encontram num desafio ou desejam alcançar algo do senhor elas começam a olhar a sua volta e analisar se há possibilidade ou não delas conseguirem vencer o desafio ou conquistar o que precisa mas a fé não diz isso a fé diz que nós devemos ter uma vida de comunhão obediência e nesta obediência Deus vai falar com você os hebreus os antigos sábios diziam que Deus é a palavra é a palavra criadora ter fé entender quem é o seu Deus e Deus se revela aqui pra nós como palavra criadora quem crê em Deus não pode esperar ver a poeira baixar o mar se acalmar a crise passar as vagas dos concursos começarem a surgir ele tem que ter uma vida de obediência não pode ser negligente até receber uma palavra quando esta palavra é liberada e o cristão anda confiando nela eu estou falando se você está vendo alguma coisa eu estou falando se você confia na palavra que foi liberada para você isso é fé o autor vai citar grandes exemplos de fé dentre eles o mais ilustre para mim a Abraão que é chamado pai da fé porque porque ele foi a primeira pessoa a tornar visível entendível seja qual for a palavra o que é fé a vida de Abraão ensinou o que é fé falar de fé antes de Abraão quando eu leio a Bíblia antes de Abraão não entendo muito bem o que é fé mas quando eu chego em Gênesis 12 no chamamento de Abraão que é pai exaltado eu começo a entender o que é fé então Abraão é o pai da fé e só pode ser filho de Abraão quem tem fé o que é interessante e eu vou discorrer aqui em Abraão é que o texto vai dizer que Deus falou com ele ó Deus não mostrou sabe eu não estou vendo o povo diz que cai glória eu não estou vendo cadê eu não estou vendo ah mas vai vai acontecer eu não estou vendo não vai ver mesmo Deus não mostrou Deus falou e ele disse assim fez a promessa vou te engrandecer te farei pai de multidões sai da tua tenda da tua terra para a terra que te mostrar te mostrar texto não vai dizer sai para a terra que eu te mostrei semana passada lembra que eu te levei você viu gostou sabe aquela terra que eu te mostrei vai para lá não vai para a terra que eu te mostrarei analisa conjectura o contexto uma pessoa sair largar patrimônio herança reputação nome o pai de Abraão terá era rico era poderoso e sair da sua família é abandonar toda a sua herança e começar do zero então Deus falou Abraão larga tudo isso e começa do zero comigo começa como é que vai ser vai embora para onde vai embora no caminho eu te mostro se a sua vida não se assemelha a isso tem alguma coisa errada errado tem negligência imagina você saindo morro você está indo para onde não sei como assim não sei não sei mas quem mandou você sair Deus é e o Deus que mandou não falou para onde a gente ia não falou que era para a gente sair e aí e aí depois quando ele quiser quando ele bem entender quando ele achar que é a hora ele vai falar para onde é irmão como é que você sai sem saber se é para o norte ou para o sul você quando vai na padaria vai trabalhar você tem uma direção tem ou não tem quando você vem para a igreja você tem uma direção você sabe que a igreja é na Ceilândia Norte que é NM26 por enquanto Brasília DF conjunto A sua mãe te manda vai lá na casa da fulana buscar a roupa que eu mandei costurar está pronta onde é que é é lá no conjunto B da 26 da Ceilândia Sul casa 13 e de groja o portão é todo murado com flor é bom ou não é bom agora se a sua mãe fala vai buscar a roupa aonde não sei se vira isso é andar com Deus sabe que eu vejo que a palavra de Deus é tão poderosa quando se obedece eu pensei nisso eu não sei se Abraão foi para o norte para o sul para o leste aliás até sei mas me falta memória mas eu entendo que obedecer a palavra fé na palavra é algo tão grande que não interessava para onde Abraão iria aí tem esse negócio não, mas aquela cidade é melhor aquela padaria é melhor o poder da fé é tão grande que para onde Abraão fosse só pelo fato de ele levantar e a bênção já estava sobre ele isso é coisa para crente irmão vai bater uma unção aqui que as minhas pernas até tremeu chega ficou difícil de pregar abraço tá caulho vando que não é esse é 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 esse homem me inspira como é que ele sai confiando não no lugar, mas naquele que prometeu até hoje brigam por aquela terra e o segredo nunca foi Israel o segredo foi quem recebeu a promessa você fica, aquela terra é melhor essa é melhor, aquela igreja é boa, essa não é, essa é melhor, não meu filho está errado, está olhando qual a igreja é melhor, sabe qual é a igreja melhor? O crente que crê que tem fé porque se você tem fé até no deserto, Deus faz criar água, faz criar fruto e sombra pra te honrar o rei quem acredita nisso, levanta a mão pra adorar esse Deus aleluia fé fé você vai ver que na trajetória de Abraão não tem o tempo mas você vai ver que quem tem fé não é apegado é Abraão não era apegado a pessoas a dinheiro a lugar nada era apegado em Deus porque ele sabia que o segredo do seu sucesso era Deus outra coisa que eu explico como fé dentro desse fundamento das coisas que não se vê Abraão o texto vai dizer em Gênesis que a sua mulher Sara que a mesma Scar que era sobrinha foi estéreo ela não era foi porque porque Isaac não podia nascer naquele século porque Deus tinha que fazer um jogo pra proteger a semente a semente é o Messias fica ligado então ele tinha que esperar um rodízio de principado pra Isaac nascer no século certo e o Messias chegar triunfante e Satanás ficar babando e falando o que aconteceu Deus não esteriliza ninguém Deus tem tempo certo pra fazer frutificar ela foi não era e Deus vai chamar ele de pai de nações sabe quais são essas nações que seriam filhos dele porque na época a maior riqueza de alguém a riqueza já foi fogo já foi petróleo já foi dinheiro você que morre por dinheiro a riqueza de hoje não é dinheiro meu filho é informação a riqueza da época era ter muito filho hoje é sinal de luta na época era prosperidade eles não tinham nenhum filho Deus falou todo mundo que perguntar o seu nome você vai dizer assim qual o seu nome pai de multidão Abraão não questionou eu não vejo a Bíblia dizendo que Abraão falou pai mas o povo vai dizer que eu sou doido porque eles vão falar tu é pai de multidão cadê a tua mulher nem filho pode ter ele se apresentou como pai de multidão isso é fé fé entender que não é o sinal que te segue ou não é você que segue o sinal mas é o sinal que te segue pastor não entendi vou explicar é você agir como se já tivesse acontecido por quê? porque você é doido? não porque Deus falou e acabou você chegou todo desconcertado aqui Deus olhou pra você e falou assim ei você é um ministro e louvou aí tu fala meu Deus mas eu sou só o sangue tô cheio de pombagira sou moleque não interessa Deus liberou a palavra creia não é agora mas amanhã vai ser a gente a gente condena as nossas bênçãos as nossas heranças por não saber usar a fé nove anos praticamente pregando o presídio gente que matou roubou que não queria nada com Deus e Deus mandando falar tu é um pregador vejo você casado com família servindo a Deus vejo você de terno o que que é isso? a palavra criadora na boca do profeta e se ela acha o coração que crê ele pode estar lá dentro mas pra Deus ele já é no mundo espiritual o diabo já cedeu e reconheceu e a gente não reconhece pai de multidão porque agora eu não sou mas Deus falou então pra Deus já sou e multidão que é essa? como areia do mar pode tu contar? não Abraão quer que eu fortifique mais a tua fé? teu homem de fé mas vou te dar mais fé vem cá olha pro céu conta as estrelas dá conta? não assim será a quantidade dos teus filhos inumeráveis sabe Deus manda dizer que aquele que tem fé a quantidade de bênçãos que Deus tem pra você é inumerável vai morrer e não vai ter conquistado nem a metade nem um terço que Deus tinha pra você Deus é grande fé fé e paciência e a paciência aqui é interessante porque Paulo vai falando sobre essas coisas e diz que claro é impossível que Deus minta não sou homem pra mentir nem filho de homem pra se arrepender sabendo sabendo que é impossível que Deus minta ele vai dizer tenhamos firme consolação tem crente que está desesperado irmão só anda desesperado crente negligente que eu tenho que eu tenho certeza que se você tiver na posição tu vai estar consolado dependente do que você está passando você vai sentir consolo porque é porque o Deus que não mente falou com você ele vai dizer que se a gente retém essa esperança pela fé e paciência a gente vai ter ela como âncora diga âncora âncora aqui no grego é âncora de âncos curva que é um ferro amarrado uma corda que se joga do objeto flutuante no fundo da água pra que a embarcação possa entrar ou sair com segurança a fé ela é âncora na vida do crente sabe por que? porque um crente sem fé ele é como um barco no meio das águas e um barco no meio das águas é um objeto flutuante não tem poder de se estabilizar olha aí é levado pelas ondas mas quando você tem a fé você tem a âncora e Deus fala eu vou estabilizar a sua vida você joga ela ela cai no fundo e o barco para e quando ele para qual é o objetivo? embarcação segura vou profetizar se você guardar a tua fé Deus Deus em poucos dias vai trazer algo novo na sua vida você vai entrar numa atmosfera num novo tempo num novo nível numa nova localidade e não vai entrar para cair e naufragar por quê? porque a âncora vai deixar a embarcação segura e Deus vai falar pode caminhar pode caminhar porque está segura porque está segura a fé na palavra que está sendo pregada estabiliza e dá segurança a tua vida receba 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 paciência onde eu quero fechar duas palavras do grego aqui diga assim comigo e se você repetir umas dez vezes vai ser batizado o Espírito Santo diga upomone aí que lindo falou grego vai chegar em casa mãe pai marido falei grego é upomone só não pode esquecer o que significa para não passar vergonha upomone uma das palavras usada para paciência diga paciência paciência ela vai designar presta atenção resistência firmeza fortaleza em uma circunstância irreversível irreversível você sabe que é uma circunstância irreversível quem sabe aqui levanta a mão você que não sabe reversível irreversível que pode se reverter pode se mudar e não pode mudar então o autor está dizendo que quem tem a paciência de Deus ele tem a resistência a firmeza em uma situação que ele sabe que não tem como mudar já pensou irmão a gente passa a prova e está negligente na fé fica desesperado fala vou morrer acabou minha vida fiz besteira errei mas se você tem isso aqui você vai conseguir continuar firme ainda que a situação seja irreversível aos olhos dos homens sabe o que Paulo falou posso tudo naquele fortalece não é que ele falava assim teto abre o teto abre nasce borboleta no chão bruma de borboleta pai isso é filme da Marvel isso é questão de caráter espiritual pela paciência e fé Paulo está dizendo sabe porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece é o contexto que explica ele está falando assim ó tendo muito tendo pouco isso não muda o que eu penso sobre Deus isso não muda o meu amor por ele não muda a minha fé nele a paciência e aqui na minha versão a palavra usada é outra é macrotúmia que também pode significar longanimidade a RC coloca paciência significa longanimidade ou paciência a RC colocou paciência e achei ótimo o manuscrito que ela usa e o que significa essa palavra macrotúmia como paciência ela está falando de quem não perde o ânimo Deus diz pra Josué ser forte corajoso tem de bom ânimo paciência uma pessoa que tem a paciência de Deus ela tem bom você não vê ela com cara fechada você não vê ela largando o ministério a partir de hoje não vou mais não bom ânimo o pau pode estar quebrando lá fora eu sei o que eu estou falando e nós sabemos isso falamos sobre isso hoje os dias que nós passamos mais lutas estamos mais debilitados que a gente fala Deus eu não vou dar conta de ir pra aquela igreja muito menos pregar é o dia que Deus mais der-se glória porque ele tem que usar ele tem que mostrar você tem que experimentar essa palavra na sua vida fé e paciência está firme a situação parece ser irreversível paciência está demorando chegar como é que vai esperar chegar sem vacilar paciência espírito pacientoso ânimo independente do tempo das coisas quanto tempo demorou pra Abraão ter um filho já tinham quase um século de idade Isaac pra receber também promessa meio século e você chegou aqui tem nem dois anos nem trabalha direito preguiçoso está reivindicando algo de Deus vai tomar vergonha na cara e vai ver os princípios da palavra fé e paciência porque a paciência está junto com a fé porque elas devem estar misturadas eu digo pra você a paciência alimenta a tua fé quanto maior a promessa às vezes maior é o desafio eu falei Deus eu gostei desse negócio de pregar ser cheio do poder Deus você gostou não está pedindo qualquer coisa não menino você está pedindo coisa grande é coisa grande que eu quero Deus que é sustenta o processo sim pela fé aguenta o tempo tem gente que pede e não dá conta do que pediu é então você entende eu estou terminando aqui a importância dessas palavras de você ser obediente a direção de Deus não é bagunçado assim ah eu vou fazer isso amanhã eu não faço oxe bagunça é essa quando eu quero mudar a rota dos negócios qual a primeira coisa que eu faço que é um exemplo meu eu vou falar com quem é dono do negócio hoje as pessoas sabem eu vou fazer isso aqui pô e aí é assim é assim fé é obediência ao que Deus falou e quando ela estiver ficando fraca a paciência vai alimentar tua fé pra ela não morrer vai te ajudar a esperar porque fé de verdade eu estou terminando aqui ela tem que ser a mesma pra pedir e a mesma pra esperar a gente tem uma fé pra pedir mas pra esperar aí muda tudo aí começa a espraguejar fala ah não foi Deus não foi Deus não irmãos eu venci um complexo de inferioridade muito grande eu nunca compartilhei isso com ninguém aqui que é sobre a minha chamada pastoral eu vejo muita gente se oferecendo pra botar a mão de cabeça e botar a mão na cabeça não é qualquer um não em atos só os apóstolos botavam a mão na cabeça isso é coisa séria eu vejo muita gente se oferecendo na internet mas o que eu aprendi é que quem tem chamada foge oferecida é impostor eu nunca vi gente de chamada verdadeira se oferecer ele chora todo dia dizendo Deus porque eu eu venci um complexo de inferioridade com a minha chamada pastoral porque no dia que eu fui separado pra ser pastor eu vi uma autoridade autoridade que consagrou a minha esposa dizer você errou eu demorei anos pra superar essa palavra eu pastorei quase 15 anos aqui não acreditando que Deus me chamou nunca mostrei pra ninguém isso mas eu tinha um complexo dentro de mim e mesmo passando por um sinal muito grande de porquê eu estava fazendo uma faculdade de turismo que eu fui me convertir eu não quero ficar ouvindo que eu sou vagabundo vou fazer essa faculdade eu recebi a notícia esse testemunho eu contei saí correndo da igreja estava pintando a igreja você sabe o negócio de ralar é pra poucos a maioria só quer receber esse negócio de batalha é pra pouco covarde sai fora não quer vender pra ajudar não quer vir não quer morrer pela causa mas o verdadeiro vai até o fim tá aqui doente morrendo mas tá aqui e trabalhando eu peguei corri pra casa ia dar oito horas sete horas eu falei tem que pegar uns oito corri era na Unopá lá em Taguatinga Sul 362 passava ali na Guariroba na via do Abadião triste aquela seta veio me arrumei peguei as coisas peguei o ônibus sentei ali mais ou menos na quarta cadeira depois o cobrador a terceira levando a minha bíblia eu falava só com o olho fechado só pensava e abria a bíblia escondidinho no canto da janela sabe o que estava na minha mente era Deus o Senhor me chamou pastor quem já viveu aquela época que quando você abre a bíblia Deus fala na lata eu estava naquela época orava muito pagou o preço o céu está aberto no dia que não pode orar abriu Deus já falou tem bagagem tem preço tem crédito era batata eu falava Deus eu fui num casamento Deus eu vou casar com alguém da igreja abri a palavra Jesus no casamento eu falei poxa era batata fala irmão aquela pessoa gosta de mim mesmo e fulano não sei o que não sei o que te odeia ou se pudesse tragareia a vida eu falei poxa vou sair de perto ai Deus não respondia nesse dia luta irmão deserto prova não sabe o que eu estava passando eu não arrumei ninguém para sair de casa nas custas não eu saí assumi minha história para depois casar tá porque tem gente que não tem coragem de lutar caça alguém para explorar eu deixo a palavra aqui quer que Deus te abençoe construa tua história tá quando eu saí eu comecei a construir sozinho para depois Deus colocar alguém na minha vida e eu entrei no ônibus e abria uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes não falava nada só pensamento nada falei acabou Deus não tem nada comigo de repente eu senti uma glória no fundo do ônibus irmão porque eu senti um arrepio eu sei que a porta de trás abriu eu não vi mas senti um arrepio e eu só olhei assim sabe aquela visão periférica olhei rápido e senti ouvi uma sayona jeans até no pé sentado no último banco no meio do corredor vocês lembram do ônibus que tem aquele banco bem no meio do corredor lá no fundo que você passa no quebra-mola dói o a poupança que só parece que você estava com a bunda no quebra-mola batendo aí eu estava sentindo uma coisa eu falei isso é coisa minha neurose e uma coisa me incomodou para ficar olhando vou olhar não neurose aí estava chegando irmão a minha parada era praticamente a última todo mundo saia aí ele voltava no fim do pistão sul para voltar de novo então saiu todo mundo aí eu peguei botei a bíblia na mochila estou com a pasta na mão folha material marca texto lápis, caneta régua quando eu estou descendo irmão a pessoa eu não lembro o rosto porque era uma coisa muito estranha parou no meio do corredor botou o dedo na minha cara eu perguntei quatro vezes se Deus tinha me chamado como pastor na minha mente ele não respondeu e eu falei não vou perguntar mais nada a pessoa parou apontou o dedo para mim e disse assim eu te chamei a pastor eu te chamei a pastor eu te chamei a ser pastor eu te chamei para ser pastor irmãos quando eu fui falar para ela que crente é assim crente é assim né você está no mistério e Deus usou você fala irmão Deus purim Deus te usou confirmação não era assim não sei se é hoje era assim quando eu fui falar irmão cadê a pessoa sumiu na minha frente bom eu desci daquela escada eu joguei material para um lado caneta para o outro já voltei para casa mas não tinha vencido o complexo de inferioridade chegou um dia que o Espírito Santo falou comigo eu vi o teu esforço eu honrei a tua fé que fé é essa você nunca se viu como um mas agiu como um durante todos esses anos falou assim filho você não se viu mas você agiu você se separou do pecado por causa dessa palavra você começou a comer e ler bíblia para pastorear e apacentar por causa dessa palavra você pode não se sentir mas você está agindo como um e ele disse hoje eu quebro esse mal na sua vida e o tempo de uma promessa na minha vida chegou que promessa é essa maturidade para entender que eu sou uma autoridade espiritual de fato sem dúvida para eu herdar isso para isso ser testificado dentro de mim uai John Wesley pregou quase a vida toda achando que não ia para o céu não tinha certeza da salvação ganhou milhares de almas John Wesley que pregou durante um século sem ter certeza que ia para o céu quando orando Deus falou para ele filho tu não vai para o céu não é porque tu prega tu ganha alma tu faz obra social não é porque meu filho deu a vida na cruz olha o que ele pregava a vida toda nem ele entendeu no fim da sua vida que ele foi entender o que é graça caiu envergonhado humilhado ele disse que se sentiu tão pequeno porque ele passou a vida toda querendo agradar a Deus pelo que ele fazia para Deus um fardo caiu da vida dele e ele disse foi o dia mais feliz da minha vida que eu entendi que Deus me ama não pelo que eu faço mas simplesmente porque eu estou aqui você tem suas batalhas você tem promessas da sua vida e para você chegar até elas você tem que lutar irmãos tem que querer vai nessa onda dos negligentes de fazer birrinha desistir rápido que você não alcança e eu termino aqui sabe o que o texto diz imitai quem? os que pela fé e paciência herdam as promessas eu fecho com isso eu fecho com isso que se herda as promessas pela fé e paciência você vai precisar você vai precisar disso aí não é tiktok não é whatsapp não é stories você vai precisar de fé e paciência porque os que herdam a promessa herdam pela fé diga fé e paciência eu quero fechar aqui abra na sua bíblia salmo 40 e se coloque de pé porque Deus falou para dar essa palavra para alguém agora aqui eu tenho que obedecer salmo 40 verso 1 a paciência alimenta a fé se mantenha firme inabalável sabe por quê? porque a rocha onde você está firmado é Jesus não deixe nenhuma palavra contrária aquilo que Deus falou te tirar da promessa o texto diz assim se é salmo de Davi música esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor esperei com paciência não é só esperar aquele gente que espera reclamando duvidando murmurando chorando espraguejando esperneando parando largando é para esperar é para esperar com paciência ou seja esperar firme sejais sempre firmes e abundantes e constantes na obra do Senhor diz a palavra firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor sempre Deus disse através de Abacu que aviva tua obra no meio dos anos porque no meio a gente vai querer parar fé e paciência confiar no que Deus falou e esperar o dia da concretização só perde esta batalha quem desiste passou eu estou aqui até hoje então você está no rumo da tua vitória paciência ter bom ânimo irmãos está pensando que vida fácil conforto é subsídio para cristão ficar animado para com essa irmão os crentes mais felizes da história foram os que mais passaram por perseguições foi o no seu livro vai dizer que o comunismo na Coreia era grande e eles pegaram cristãos e começaram a executar e julgar em praça pública e reunir uma multidão para assistir e mostrar como exemplo o que o comunismo faria com quem desobedecesse o estado eles pegaram um casal de crente pai mãe e filhos e começaram a enterrá-los vivos e a cidade estava vendo aquilo o julgador disse eu te dou uma chance de se arrepender e a gente tira vocês daí desta cova neguem a Jesus o carrasco pegou nas crianças o pai começou a chorar e disse assim tudo bem quando ele ia negar a esposa falou não nega isso é manter fé e paciência na promessa não nega aí as crianças começaram a chorar e dizendo mamãe eu quero sair daqui eu estou com fome a mãe disse filhinhos calma daqui a pouco a gente vai jantar na mesa de Jesus isso é fé porque Deus falou pra eles que eles iriam morrer Deus não falou que eles iriam sobreviver mas que iriam morrer e fé é aceitar fé é obedecer eles não negaram e começaram a enterrá-los vivos sabe que o autor do livro vai dizer que a multidão que assistiu aquilo isso mexeu tanto com com a multidão que viu que quase toda aquela multidão foi parar na igreja dele e se converteu por causa daquela família a gente tem mania de orar pra que tudo dê certo tem gente que vai pro hospital e você ora pra Deus curar mas Deus não vai curar porque através daquele sofrimento ele vai conseguir executar uma grande obra aquele martírio além de ter levado eles pro céu que é o melhor lugar que um cristão pode estar e tem que querer estar lá com aquela fé eles ganharam uma multidão sem pregar não resta outra coisa pra mim pra você para de brincar eu sei que a gente está nessa geração da brincadeira de evangelho superficial mas olha pra mim eu sei o que eu estou pregando não há outro caminho ao não ser uma fé verdadeira e a paciência pra você herdar a promessa eu não sei o que Deus te prometeu mas a maior delas é a tua salvação eu sei que você é guerreiro e você vai dizer sim eu vou manter a fé e a paciência diga sim eu vou manter a fé e a paciência diga eu vou me espelhar diga eu vou imitar aqueles que pela fé e paciência herdam a promessa não sejais negligentes igreja Deus está me mandando fazer três pessoas virem aqui a frente eu encerro uma é o Felipe outra é o Marcos aqui visitante vem pra cá meu filho Deus tem uma bênção pra vocês vem cá Marília vem cá vem cá vem aqui a frente isso eu encerro aqui mas eu tenho que falar o que Deus mandou pra essas três pessoas você jovem faz assim com as tuas mãos se eu perguntar o que você está vendo aqui você vai dizer eu estou vendo dedo calo mão mas pela fé eu vejo outra coisa aqui nas suas mãos eu vejo talento Deus te deu um talento suas mãos são habilidosas por isso que o diabo tentou usar tuas mãos pra roubar matar e destruir mas Jesus está quebrando um ciclo na tua vida hoje você acredita nisso de maldição eu vejo talento eu vejo uma profissão e você usando as suas mãos eu não sei mas é algo que requer habilidade eu não sei se é desenho se é corte cabelo alguma coisa nisso Deus vai te prosperar você acredita você crê nisso hoje que Deus vai te abençoar nisso diga sim ou não sim então receba em nome de Jesus hoje eu estou quebrando o espírito de morte fecha os teus olhos Senhor eu te agradeço pela vida desse jovem que o Senhor está dando vida ele trouxe ele aqui o Senhor está quebrando todas as ameaças na mente dele Deus fala assim estou tampando teus ouvidos pra voz do inimigo ouça o que eu te falei filho vou te abençoar estou ungindo as tuas mãos o que tu fazer vou eu prosperar e sabe o que tu vai fazer tu vai vir na minha casa e vai abençoar porque esse é o teu desejo porque você tem gratidão pela casa do Senhor pelo Evangelho estou eu te abençoando quebro as palavras de morte de maldição as prisões e te abençoo pode ir porque eu abro as portas pra te honrar toma posse Deus te entregou algo hoje aqui nesse culto porque Deus tem algo contigo na família que é diferenciado sabe Deus está te dando força e fé pra concluir a promessa de salvação você pensou que era sua mãe né mas é você que Deus escolheu você tem um desejo muito grande de ajudar a tua família você pede muito isso pra Deus eu vejo você pensando na sua irmã naquelas crianças toda vez que você sai você pensa muito sobre isso e o Senhor Deus manda te dizer que Ele está te dando uma fé aperfeiçoada está te fazendo varão valoroso corajoso sabe bom ânimo a paciência o ânimo de não desistir Deus está pagando a palavra a desistência da tua vida Deus está te fazendo uma rocha espiritual eu quase não vi isso bispo nos últimos dias Deus fazendo isso que está fazendo a vida desse jovem crente rocha aqueles crente que firma eu não vejo você desviando não vejo não vejo você largando Jesus você pode estar passando o que for ali pode ser tentado mas não vejo você não vejo Deus te selou eu lembro que um profeta falou isso pra mim falou assim filho tu vai balançar tu vai passar muita coisa mas tu não vai largar mais Jesus irmão e até hoje eu estou aqui luta passei eu vou orar pra vocês mas eu vejo Deus te alicerçando uma rocha forte Deus está te dando uma bagagem espiritual muito grande porque as palavras que saem da tua boca vai sair com vida com experiência e vai realizar milagre na vida de pessoas essas duas palavras estão entrando dentro de você de uma força muito grande fé e paciência eu vou te honrar falta é uma coisa que não vai existir na tua vida recebe em nome de Jesus Deus está te levantando um degrau espiritual pra Márcia o mundo espiritual já está reconhecendo eu vi uma batalha travada nas hostes celestiais e o Espírito Santo manda te dizer assim o inimigo tentou colocar uma dúvida no teu coração quanto a tua vida espiritual uma semente de medo de cair isso aí estava atrapalhando estava mexendo com a tua cabeça ai Jesus será que eu vou dar conta e se eu cair a unção que está neste lugar está esmagando essa erva da minha dentro da tua alma porque toda raiz que não foi o Senhor que plantou está sendo tirada desta árvore criou mansal e plevando o que nasce eu estou te envolvendo em algo novo filho aquela passagem que diz assim João 3 que aquele que nasce de novo é como o vento não sabe onde vem nem para onde vai eu estou fazendo isso eu estou te motivando te levando para onde eu quero para realizar aquilo que eu tenho contigo você fez renúncias ao entrar nesse ministério renúncias porque quando você entrou aqui você queria alguma coisa mas você renunciou por causa da vontade de Deus eu não vou falar porque você sabe o que é hoje é o dia que o Senhor está trazendo a recompensa por isso algo está sendo acrescentado na tua vida ainda este ano coisas chegarão nas tuas mãos você vai lembrar que isso é reconhecimento de Deus ei ramal e sai Deus vai curar ela para ela receber o que Deus tem para ela que ainda tem ferida porque tu se preocupa com o que as pessoas pensam a tua respeito foram elas que te chamou são elas que te visitam quando se sente fraca sozinha cansada não então descansa o teu coração e a palavra que Deus falou que era para te dar eu tenho ela de coque a palavra que eu falei de manhã o Espírito Santo mandou falar para você é Josué primeiro não te mandei eu diz o Senhor esforça-te tem de bom ânimo não pasmes nem te espante porque serei contigo aonde quer que tu fores essa é a palavra ricalço segura aí meu o negócio está sustentando aqui que está vindo cavode aqui glória um são vocês colocam a mão no coração pai eu abençoo essas vidas hoje em nome de Jesus essa palavra está liberada sobre eles para tua glória para o teu louvor em nome de Jesus amém vamos aplaudir o Senhor Jesus Deus falou aqui que vai pegar a menina e vai fazer virar homem aqui para que Deus conclua o que Deus tem com você fecha os teus olhos estou terminando aqui nós vamos adorar o Senhor por esta palavra quem pode adorar o Senhor por esta palavra comigo glorifique o nome dele agradeça ele viu jovens não voltem atrás não tenha paciência Wesley dar depois vocês vão poder rever essa palavra você aí tá fé e paciência para herdar por nessa recebe guarda esta palavra fecha os seus olhos nós vamos agradecer o Senhor com este louvor obrigado Deus nós te louvamos dessa noite receba Senhor este culto receba esta palavra receba as orações que estão sendo feitas neste momento nos dê Senhor uma semana abençoada baseada na fé Senhor na paciência na confiança nas tuas promessas nós veremos muitas coisas porque nós cremos primeiro nós escolhemos acreditar primeiro somos filhos de Abraão somos amados fomos escolhidos obrigado meu Deus porque as nossas forças foram renovadas nessa noite para continuarmos Senhor marchando rumo a promessa aleluia obrigado Senhor obrigado Deus você que está marchando você que está lutando você guerreiro da fé a promessa te espera levanta a cabeça se alegra ele me ama ele me ama ele me ama ele me ama me ama ele 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 me ama E aí